Diz-me o teu primeiro e o último nome. O primeiro e o segundo? Eu sou a Maria Francisca. E és de que escola? E sou do CCR. Então conta-me o que é que estás a achar do dia de hoje. Eu acho que hoje é um dia muito divertido para nós todos comemorarmos esta felicidade e este dia Olímpico. Porque é muito importante para a nossa saúde e para nós vivermos. É muito divertido e acho que nos faz bem. Gostas muito de esporte? Gosto. O que gostas mais? Ginástica aeróbica. E o que já fizeste? Estou. Faço e adoro. É um dos meus esportes favoritos. A sério? Sim. Conta-me então, tu queres ser atleta quando crescer? Sim. O que estás a gostar? O que gostaste mais até agora? Até agora eu gostei mais das raquetes. Já precisa. E pronto.